Salve rapaziada aí, beleza? Pra você meu amigo ou minha amiga que quer começar no ramo da funilaria automotiva, né? E tá com um orçamento aí limitado pra comprar materiais, ferramentas e quer tá entregando um serviço de qualidade. Dá uma olhada nessa funilaria que tá acontecendo aqui. Eu tô fazendo um repuxamento com uma spotter caseira. Isso mesmo, a spotter caseira que eu vou te ensinar a fazer, mas pra isso você precisa me ajudar a ter um crescimento aí no canal aí com pelo menos alguns inscritos e mais visualizações, tá? Divulgar mais o canal aí. Fazendo com que a gente consiga aí alcançar uma meta de inscritos e uma meta de visualizações, eu vou estar ensinando então você do zero absoluto construir, tá? Uma ferramenta como essa daqui, tá? Que é muito útil e muito versátil na oficina, tá? Pra você que faz funilaria, isso vai ser uma mão na roda aí ajudando você aí a ter altos resultados na hora de entregar uma funilaria de qualidade, tá? Então assim, não custa, não tem preço o conhecimento que eu vou te passar aí pra vocês. Mas ele vai ser totalmente gratuito e você pode apenas me conceder aí como forma de gratidão, né? O like e se inscrever, compartilhar aí pra que o vídeo seja o mais visualizado possível aí. E vamos que vamos! Então, esse vídeo aí dedicado aí pra incentivar vocês a jogar esse vídeo na mídia aí pro pessoal já ir se programando, tá? E se eu ver que nessa semana já teve um resultado aí, uma expansão maior aí da quantidade de inscritos chegando no canal, visualizações aí de vídeos, outros vídeos meus que estão também. Ou esse mesmo, se esse vídeo chegar, por exemplo, aí a 500 visualizações, eu já vou me sentir feliz e já vou começar a iniciar o projeto aí com vocês aí. Talvez em uma live ou até mesmo num vídeo. Só que daí esse vídeo da construção da Spotter, ele ficaria um pouquinho grande. Então, eu peço que vocês aí não pulem o vídeo, vocês acompanhem desde o início até o final, pra vocês terem o conhecimento e aprender, conseguir fazer aí realmente uma Spotter funcional. Porque ela é funcional. Vou mostrar pra você, ó. Então aqui, ó, eu utilizo o óculos de segurança, tá? Utilizo a luva, né, de mecânico, para proteção. Isso aqui é tudo pra proteger a minha saúde, tá? E aqui, ó, máquina ligada, tá? Eu venho aqui, auxílio de uma régua, que eu vejo aonde que é a parte que tá baixa, ó. Tá vendo, ó, parte baixa e vem fazendo o repuxamento da parte baixa. Então, eu venho aqui, ó, dá uma olhada, ó. Soldou, ó, tá vendo? Ó, soldou. Repuxa, ó. Tá vendo? Aqui é ganho de tempo, ó. Nada de ficar aí, voltando o carro lá pro dentro. E ó como ela fixa mesmo, ó, ó. Ó, tá testando, rapaziada, ó. Ó, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? Então, então vale a pena aí se incentivar, tá? Fazer esse vídeo aí chegar a mais de 500 aí, ou mil visualização. E a gente conseguir aí, pelo menos, mais 50 inscritos aí no canal aí. Eu já vou estar feliz, já vou conseguir divulgar aí como que eu fiz e vou ensinar do zero. Vou desmontar ela aqui em cima da bancada e a gente vai construir do zero, tá? Pode ser numa live aí, talvez vocês vão conseguir perguntar e eu responder, ou até mesmo num vídeo, vocês comentando aí, eu vou fazendo outros vídeos pra poder responder as perguntas aí dos inscritos, tá bom, galera? Então é isso aí, forte abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.